Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo de que, Laura? De gelecas. Descobrindo surpresas, né? É. Então vamos lá. Qual você vai abrir primeiro, Laura? Oxe. Igual o meu cabelo. O que tem dentro, Laura? O que tem aí? A mamãe. A mamãe Pig. Olha. É a mamãe Pig. Eu consegui nessa caneca. Conseguiu, filha? Aham. Vamos deixar a mamãe aqui, então. A amarela. Vamos abrir a amarela, então? Leca. O que será que tem nessa amarela? O que será que é? É. É. É a Minnie. A Minnie. É a Minnie. Vamos pôr a Minnie aqui, ó. Agora vamos abrir a Rosa. A Rosa? Opa! Ela só saiu sozinha. Ela saiu sozinha, filha? O gatinho. O gatinho da Minnie. É o mingau, né, filha? É. O gatinho da Minnie. Mingau, mãe. Agora você vai abrir qual? O verde. O verde. O verde. Não quis sair, né? Não. O que será que tem aí dentro? Parece um parco. É um pinguim, filha. Pinguim, mas parece. É um pinguinzinho. Ele pode ser um pinguim, ó. Um pinguim. Ou um rinoceronte. Não. Ou um cavalo. É. Ó. E agora, qual a próxima cor, Laura? A laranja. A laranja. A laranja que eu não... Também não saiu sozinha. É boa essa, será que essa aqui é a leca só. Que será que é isso aí? É que eu vejo uma patinha de cachorro. Patinha de cachorro? Quem é a laranja? Quem que é esse aí? Esse cachorrinho é de quem, Laura? A poli. Vamos mostrar aqui, ó. Não me mostra. Você vai mostrar? Então mostra. Pega nas patinhas dele assim, ó, pra mostrar. Olha, que gracinha. Põe ele lá, então. Agora vamos falar as cores. Que cor é essa? A roxa. E quem que tava na roxa? A pepa. Não. Quem que é essa? A mamãe pig. Essa cor? A mamãe que tava com... Quem que é essa? A mini. E essa que cor é? Lá tá com o gatinho. Esse aqui? O piguim. E que cor é essa geleca? É verde. E esse aqui? Essa cor é a laranja que acaba com um cachorrinho. De quem que é esse cachorrinho? Uma poli. Então é isso, né, Laura? Vamos fazer de novo, mãe? Vamos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique no gostei. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E tchau. Tchau. Tchau.